Ricardo Oliveira, Portugal, Portugal, Aldrich, Jacó, Grande Portanha, Porto Vitor. Preparo o Brasil combate de Porto Vitor, get ready for the next fight, o elemento 4. Casas Fernandes, Spain, Spain, Gonçalo, Portugal, Portugal. Preparo o Brasil combate de Porto Vitor, get ready for the next fight, o elemento 4. Get ready for the next fight, o elemento 4. 16, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 1. O When You are��, performer,ball. 18, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 3, 4, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Muy bom! Aplausos Aplausos O próximo combate número 2, Catania de México, ganha 5 kills. O próximo combate número 2, Catania de México, ganha 5 kills. O próximo combate número 1, Catania de México, ganha 5 kills. Vocês são sempre Itália. Vista da Pistrias, o menino no número 3, Trino, Maxine, Irlanda, Irlanda. O menino no número 3, 64 Kg, Xicaro Oliveira, Portugal, Pesco, Arcópolis, Jardim, Brotel, Pesco, Italo, Italia. Get ready for the next fight, on night number 1, under 50 kilos, category 1, Booms, Pedro, Pulsar, on night number 1, Hansen, Dole, Holanda, Netherlands. Próximo momento, on night number 1, under 50 kilos, category 1, I am Ty, Michael, Dinamarca, on night number 1, under 50 kilos, in Denmark, also not made in Portugal, Portugal. 여... Don't want a pictureание for Olders, Marios, Dort stars, also not in specific, Invis dam, Danielle, Portugal, Portugal, entrust musliars. Próximo momento, on night number 3, under 50 kilos, under 15, 30 kilos, innova, Pedro after providing, on night number 1, under 50 kilos, under 30 kilos, innova, in停, in Mediterranean, in Denmark, also not made in Portugal, Obrigado.